Lá foi, lá foi meu boi, ele é a beleza do meu lugar Lá foi, lá foi meu boi, ele é a beleza do meu lugar Vai cavando barreira, jogando a terra pro ar E agora a barra é pesada, cantor tem é que respeitar Vai cavando barreira, jogando a terra pro ar E agora a barra é pesada, cantor tem é que respeitar Lá foi, lá foi meu boi, ele é a beleza do meu lugar Lá foi, lá foi meu boi, ele é a beleza do meu lugar Vai cavando barreira, jogando a terra pro ar E agora a barra é pesada, cantor tem é que respeitar Vai cavando barreira, jogando a terra pro ar E agora a barra é pesada, cantor tem é que respeitar Vai cavando barreira, jogando a terra pro ar E agora a barra é pesada, cantor tem é que respeitar Vai cavando barreira, jogando a terra pro ar E agora a barra é pesada, cantor tem é que respeitar Vai cavando barreira, jogando a terra pro ar E agora a barra é pesada, cantor tem é que respeitar Vai cavando barreira, cantor tem é que respeitar Vai cavando barreira, jogando a terra pro ar E agora a barra é pesada, cantor tem é que respeitar Vai cavando barreira, jogando a terra pro ar E agora a barra é pesada, cantor tem é que respeitar